olá meninas e meninos estou aqui pessoal para trazer um novo ponto no ta circular tá como vocês podem ter visto que você já viram que eu já comecei né ele também eu já fiz aqui a barra também tá eu vou tá né vai tá aparecendo aí né no ícone né como que eu faço a barra tá bom o ponto ele vai ser né esse ponto tá aqui né que eu conheço ele como ponto trançado tá bom então eu vou tá ensinando vocês a como vocês vão tá é fazendo tá bom e também pessoal vocês podem ver que eu deixei marcado aqui tá bom que né aonde que a gente vai estar é trançando não é que vocês podem ver que tem né dois elásticos junto dois separado e um né e um um elástico e dois sem elástico e dois com elástico tá aí repete de novo dois com elástico e um sem elástico tá dois sem elástico e dois né com elástico tá vocês vão tá fazendo não é assim né para tá um marcando durante a volta inteira tá esse teatro circular que eu tô usando é um teatro de 36 pino tá bom então né se vocês não tiver é elástico pessoal vocês pode demarcar né com uma fita tá é independente de de vocês tá mas vocês precisa tá está marcando isso também então vamos lá bom né como que eu já comecei que eu vou ensinar vocês tá no no que tá né sem elástico nós vai pegar né aqui assim né dessa mesma maneira que eu tô pegando e vamos puxar tá bom aí vocês vão tirar e colocar a argolinha né por cima né por cima né de novo vou no pino tá aí os dois que tá com elástico nós vai né só passar assim tá vendo ó os dois com elástico tá bom e nós vai fazer a mesma coisa tá né que eu fiz no comecinho tá bom nós vai pegar e vamos tirar e colocar de volta tá bom e mais uma vez e mais uma vez não vai pegar por cima pegar a lá e vamos dar uma puxadinha pau né para tá ficando com essa argolinha aí aí nós vai tirar tá e vamos puxar aí no que tá com um elástico nós vai fazer fazer esse procedimento tá bom repetindo de novo nos que tá sem pegar na por cima e vamos tirar e pôr de volta tá bom aqui de novo tá e pronto e os que estão com dois elásticos nós vai dar essa volta tá bom e vamos só passar por cima e vamos só passar por cima tá de novo vocês viram tá bom e o que tá sem e aí e nós vai pegar por cima e vamos pegar a linha de baixo e vamos tipo dá uma laçada tirou do pino e colocou tá e aqui de novo ó ó e o meu nico que tá só com um umas vai fazer dessa maneira só vai passar por cima tá e a gente vai tá fazendo isso pessoal né essa parte durante cinco carreira tá bom Aí vocês fez as 5 Aí eu Né Vou tá E ensinando como a gente vai tá Retransando, tá É por enquanto Eu vou tá fazendo aqui Pra vocês poderem tá Vendo melhor, tá bom E não esquecer pessoal De curtir aí, tá bom E comentar também, tá bom E como que eu falei Né, que eu conto muito com Com vocês Tá pessoal, pro nosso canal poder tá Crescendo, tá Que vai tá vindo muitas Novidades pra vocês Também, tá bom Sempre vamos tá fazendo assim, tá Eu vou completar essa carreira aqui Junto com vocês Pra vocês poderem tá Visualizando No melhor, tá bom Não esquecer pessoal De contar, tá Quantas carreiras vocês Vocês estão fazendo, tá É 5 Carreira Tá bom Pra gente poder tá É tá Trançando Se vocês quiserem fazer com mais carreira Vocês podem Também tá Está fazendo, tá E eu também vou tá Deixando aí Pessoal Né Provavelmente No final do Do Vídeo Né Né Como vocês também Pode Trançar No Teatro De De prego Também Tá Que eu já tenho um vídeo Aí no canal Também, tá bom E se vocês não viram Pessoal Como que se faz a barra Tá Eu vou tá Vai tá aparecendo Aí Aí também, tá bom Como se faz a barra Tá bom Eu conto Eu conto muito com Vocês Pessoal Tá Aí nós vamos fazer Dessa Maneira Né Tem várias técnicas Né Pra Né No No Teatro É Circular Também Que eu vou tá Trazendo É pra Vocês Tá E como que eu Falei Né Que No Teatro Circular Eu também Tô Agora Também Tá Bom Mas No Teatro De 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 Prego Eu Já Faço Há muitos Anos Tá Bom Agora No Teatro Circular Não Tem Muito Tempo Tá Que Vocês Mesmo Podem Ver Que Eu trago Muito Trabalho É No Teatro De Prego Tá Bom Vocês Veram Que O Início É Aqui Tá Já Cheguei Na Primeira Carreira Que Eu fiz A volta Toda Tá Bom Aí Vocês Vão Repetindo Aí Até Completar Cinco Carreira Ou Mais Tá Bom Aí Eu volto Tu Pra Tá Ensinando Vocês Como A gente Vai Tá Trançando Tá Depois Que Vocês Completaram As Cinco Carreiras Tá Até Daqui A Pessoal Bom Pessoal Completei As Cinco Voltas Tá Agora Eu Vou Tá Ensinando Vocês Como A gente Vai Tá Trançando Tá Né Essa O Ponto Tudo Da Toca Aqui Tá Como Vocês Vê Aqui Que Aqui É O Meu Início Tá Bom O Início Como Que Vocês Viram Eu Pego Aqui Ó Né Pra Explicando No Melhor É Pra Vocês Tá Vendo Essa Aqui Ó É É A Nossa Lanta Onde Que Eu Finalizei Eu Dei A Volta Aí O Início É Aqui Assim Ó Nós Vai Pegar Ela E Vamos Passar Por Dentro Da Linha E Vamos Tirar Tá Que Vocês Viram Aqui Aonde De Tá Sem O Elástico Né A Argolinha Nós Não Nós Não Vai Tá Cruzando Nós Só Vai Tá Cruzando Aonde Que Só Tem Dois Tá Bom Então Vamos Lá Aí Nós Vai Pegar Normal E Vamos Fazendo Assim Tá Essa Parte E Vamos Peraí 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 Bom pessoal Desculpa Tá Que Vocês Acabaram De Ouvir Né Bom Continuando Aqui Depois Que a Gente Fez Essas Voltas A A Gente Vai Pegar É Aqui Onde Tá O Elástico Nós Vai Dar Uma Puxadinha Tá E Nós Vai Tirar A Outra Parte Tá E Vamos Pô Aqui Ó Tá Vendo Dessa Mesma Maneira Aqui Tá E A Outra Parte Que A Gente Tirou Nós Vai Pô Ao Contrário Tá Esse Ao Ponto Não É Cruzado Tá Aí Depois Que Vocês Fez Isso Nós Dá Mais Uma Volta E Passamos Tá Vendo Ele Vai Ficando Assim Dessa Maneira Aí Aqui Como Vocês Podem Ver Que Tá Sem Nós Vai Pegar E E Passamos De novo Aqui Onde Tá Sem A Mesma Coisa Tá Vendo E Tiramos E E Apertamos Aí Aqui Onde Só Tá Um Nós Só Vai Fazer Só Esse Procedimento Aqui Tá Assim Tá Vendo E Voltamos A Repetir Aqui Embaixo Tá Vendo Pegamos Aqui E Pegamos Outra Linha E Passamos Uma Por Dentro Tira E Coloca Tá Vendo Mais Uma Vez Tá Aqui E Fizemos Isso E Chegando Chegando Aqui Nas Duas Agolinhas Eu Vai Fazer Esse Procedimento Aqui Tá Vendo Dessa Maneira Tá Sempre Quando Chegar Nas Duas Agolinhas É Onde Que A Gente Vai Cruzar Os Ponto Tá Vendo Dá Uma Puxadinha Para Tá Ficando Melhor Para Tirando Tá E Pegamos A Da Outra Passa E Colocamos Na Outra Parte Que A Gente Tirou Isso É Uma Inversão De Ponto Tá Vendo Aí Depois Nós Só Dá Mais Uma Laçada E Pronto Viu Esse É O É O Ponto O O Ponto Cruzado Tá Eu Gosto De Chamar É É Tô Com Trança Tá Bom Quer dizer Não É Nem Cruzado Tá É É É É É Tô Com Trança Tá Aí O Tamanho Da Toca Que Vocês For Tá Fazendo É Vocês Que Escolhe Tá Aí Vocês Vão Fazendo Dessa Maneira Tá Até Completar Depois Vocês Faz Mais Cinco Aí Quando Você Começar A Sexta Carreira E Você Cruza De Novo Tá Sempre Fazendo Dessa Maneira Tá Por Isso Que É Muito Importante Você Está Marcando Onde Vocês Vão Tá É Cruzando Tá Ou Tear Circular Vocês Não É Só Pra Fazer Toca Dá Pra Fazer Muita Coisa Exatamente Tá Bom Chegando Aqui Nas Duas Agolinhas Como Vocês Podem De Tá Vendo Tá Vendo Ó E Vamos Cruzar Os Pontos De Novo Tá Aí Vocês Tira Quer dizer É Tira Tira Do Outro Passa Pro Outro Pino Que Vocês Tiraram O Primeiro E Depois Pega E Coloca No Outro Tá Dá Mais Uma Laçada E Pronto Tá Aí Vocês Vão Fazer Num Aí Que Aí Quando Eu Terminar Eu Volto Aqui Né Pra Tá Né Ensinando Voltar Tudo Primeiramente Fazendo Esses Esse Passo Aqui Tá Agora Vocês Não Precisa Tá Né Ficando Não Preparando Atenção No Nas Suas Marcação Tá Aí A gente Vai Fazendo Isso Né Essa Parte Na Volta Toda Tá Tá Né Não É A parte Ainda Dá Pra A gente Tá Tirando Tá É Só Na Próxima Volta Tá Então Eu Espero Que Vocês Estejam Gostando Aí Tá Bom Pessoal Que Eu Conto Muito Com Vocês Tá Né Em Breve Também Vou Estar Trazendo Também Né É Umas Peças Novas Como Que Se Faz No Teatro Circular Também Tá Bom E Também Pessoal Estou Esperando Chegar Uma Encomenda Minha Né Pra Poder Trazer Mais Novidade Pra Vocês Tá Por Isso Que Eu Que Eu Gostaria Muito Que Vocês Ajudassem O Canal Taga Crescendo No Nudo Também Tá Bom Pessoal E Não Esquecer Né Do Seu Joinha Tá Bom E Os Comentários Também Tá Bom E Compartilha Pra Tá 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 Divulgando No O Nosso Do Trabalho Né Pessoal E Também Né Né Pra Tá Né A gente Conhecendo Também Tá Bom Cheguei Aqui Né Pessoal Agora Eu vou Ensinar Vocês Como Tá Tirando Ou A Toca Do Do Tear Circular Tá Nós Pega Nós Vamos Fazer O Mesmo Procedimento Aqui No Primeiro Aí Vai No Segundo Pino Tá E A gente Vai Tirar Do Primeiro Tá Ou Melhor Que Ficou Um Pouquim Duro Tá Nós Tira Do Segundo Passa Pro Primeiro E Prende Tá Aí Nós Vai Fazendo Assim Tá Passou Vai No Próximo Tira Coloca No Outro Pino E Prende De Novo Aí Vem No Próximo Tá Essa É A Maneira Que Eu Gosto De Tirar Tá Tá Pessoal Tem Várias Maneiras Tá Vocês Que Escolhe Tá Como Tá Tirando Tá Não É Muito Difícil Também Não É Complicado Tá É Com Tempo Mesmo Aí Pega Prática Tá É Como Que Eu Falei Que Eu No Tear Circular Eu Também Não Tenho Muita Prática Tá Mas Como Vocês Podem Ver Tá Vendo E Vai Saindo Assim Tá Aí O Nome É É Toca Com Trança É Diferente Não É Pessoal Também Dá Pra Fazer Né Toca No Tear De Prego Tá Mas É Como Que Eu Falei Né Que A Toca Né Pra Mim Eu Acho Melhor Fazer No Tear Circular Né Mas Vai Mas Vai De Cada Um De Vocês Tá Pessoal Não Se Preocupe Tá Aí Eu Vou Tirando Aqui Eu Já Volto Bom Pessoal Cheguei Aqui Aí Agora A Gente Vai Tá Né Tirando Tá A Gente Vai Cortar Um Pedaço Isso Da Da Lã Tá Né Que Não Precisa Ser Exatamente Esse Tamanho Tá Né Aí Vai De Cada Um De Vocês Tá A Gente Vai Por Agora Na Agulha De Arremate Tá Agulha De Tapeciaria Tá Que a gente Vai Tá Finalizando Tá Como Vocês Podem Ver Que Eu Tá Né Costura Eu Não Sou Muito Bom Né Pessoal Como Vocês Podem Ver Né Eu Não Sou Muito Experiente Por Conta Disso Tá Mas Não Liga Não Tá Se eu Vê Que Eu Tô Apanhando Aqui Aí Eu Dou Um Uma Pausa Tá Não Bom Não Vai Precisar Conseguir Tá Aí A Vai Começar A Tirar Do 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 Da Tá Dessa Mesma Maneira Tá Por Isso Que Eu Fiz Né Que Vocês Viram Né Eu Fazendo Né A Manera Que Não, vocês podem tirar com ela inteira Tá bom? Também Aqui não tem nenhum problema Tá? Ainda vai fazendo assim, tá? Isso, a volta toda, tá bom? E hoje aqui a iluminação Que tá horrível Ó, vocês perceberam, né, pessoal? Esqueci de passar pra cá Tá vendo? Mas é normal Tá? E nós vamos fazendo isso Tá? Aí, pessoal Eu tenho também Né Um ponto Diferente no T.A. Circular Né, que eu fiz um vídeo Também, que o ponto Né Eu conheço ele como Eu acho que é Escaleira Né Eu Eu mesmo coloquei Um outro ponto Né Um outro nome, né Que é de Lacinho Tá? Porque são Né Ele parece com Um lacinho, tá? Eu também vou estar deixando aí Aí também, tá bom? Vai estar aparecendo aí Pra vocês, tá? E Já Já estamos chegando Aqui ao fim Tá? O último E Pronto Tá? E aí a gente tirou Do Do T.A. Aí ele vai Ele vai ficando assim, tá, pessoal? Tá vendo? Aí como que esse vídeo já tá Muito Longo, tá? Né Né Pra você estar Costurando Você já sabe, tá? Depois que vocês Né Né Tirou Aí Aí vocês puxam Tá? E aí Só você estar Costurando Tá? Que eu pra costura Eu não sou muito bom, tá? Aí Vocês que Já Sabe, tá? Aí tem outro Canal De Uma amiga minha Que ela Que ela também ensina É Também, tá? Tá bom? Pronto Isso aqui Só Só É Mostrando Tá? Fora Do Né Fora Do Do Vídeo Aí eu Costumo Melhor Tá? Aí esse ponto Ele vai estar Ficando assim, tá Bom? E Né Como que eu Expliquei Né Eu Vou Tá Né Vai estar Aparecendo Aí Né Um ponto Né Escaleira Ou Lacinho No Tear Circular Tá E Também Né Vai estar Aparecendo Aí Também Né Como Que Faz A Barra Tá Que Fez Foi Recentemente Também Tá Bom Bom E Muito Obrigado A Todos Né Pela Atenção Também Tá Bom Até O Próximo Vídeo Pessoal Muito Obrigado Bom Tô 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 Tô